É rapaz, não é que morreram mesmo? Mataram a Liga da Justiça Fala meus amigos nerds, Justino aqui falando com vocês, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Nelson Nerd Inscreva-se aí pra não perder mais conteúdo como esse Te ajuda a gente a bater a meta de mil inscritos aí, tá? Clica no like, ativa o sininho E sem mais enrolação, bora lá! Galera, esse evento aconteceu em Liga da Justiça número 75 Vamos fazer um resumo aqui, bem rápido Até porque o quadrinho é bem pequenininho, né? Então, bora lá! Adão Negro estava sobre o céu de Kanda E todos os outros heróis estavam espalhados por aí Diana estava em Temícera Aquaman em Atlântida, Star City e por aí vai Quando todos foram transportados para a presença da Liga da Justiça Encarnada Convocados pelo presidente Superman Calvin Ellis da Terra 23 Em sua presença se encontravam O Capitão Cenoura da Terra 26 Aquaman da Terra 11 Mary Marvel da Terra 5 E vários outros heróis Calvin explica a todos que um grande mal antigo Havia despertado E formado uma turminha barra pesada para atacar o pau no multiverso E se apossar da sangria Para quem não sabe o que é a sangria Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu listo os feitos multiversais do Superman E ali eu explico certinho certinho o que é a sangria Vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo Mas basicamente a sangria serve como uma espécie de cola Um meio fluido extradimensional que rodeia toda a quinta dimensão Em um ponto fixo do planetário dos mundos Dito isto, ficamos sabendo em crise final que a sangria Proporciona um poder descomunal ao indivíduo que a possui Transformando naquela ocasião Dax Novu em Mandrake Um doce, se não o ser maligno mais poderoso da história da DC Mas este é papo para outro vídeo Voltando A grande escuridão queria se apossar da sangria E antes que a grande escuridão destruísse todos os membros da liga A doutora multiverso teletransporta todas as ligas para o que sobrou de um multiverso morto O caramba Quando nossos heróis chegaram lá, se deram de cara com Paria Aquele mesmo da crise nas infinitas terras Ele havia aprisionado o Flash e estava em posse de uma máquina que segundo ele Corrigiria as cagadas dele na grande crise Segundo Paria, a grande escuridão só queria paz E os heróis estavam atrapalhando isso Sendo assim, Paria convoca um exército de super ultra mega power blaster vilões Como Doomsday, Darkseid, Mão Vazia, Ares Só os bichos brabos Aí vai lá a liga enfrentar os caras né O primeiro a morrer era Jon Stewart Mesmo com o poder avassalador que tinha adquirido O Espectro acabou com ele facilmente Sim meus amigos, sim meus amigos O Espectro foi dominado pela grande escuridão O próximo a bater as botas foi Oliver Queen Depois de acertar uma flecha na compacta print do Paria Ele foi esmagado pelo Doomsday e morrendo nos braços da canário negro Os próximos a morrer são nada mais nada menos meus amigos Sim, a trindade Eles avançam pra cima do Paria e são pulverizados como se não fossem nada Lembra muito aquela cena do Flash na crise das infinitas terras É amigos, neste momento eu confesso que eu tive vontade de parar a leitura Mas a história é tão rasa e tão curtinha que só tinha mais 3 páginas Basicamente o Paria pulveriza todo mundo que está ali A liga da justiça encarnada e basicamente só sobrou o Adão Negro e fim Continua em Dark Crisis É meus nobres amigos, a historinha curta, rasa e sem desenvolvimento algum Todas as lutas são irrelevantes e medíocres A luta da trindade então durou uma página Foram vaporizados com um ataque só O Joshua simplesmente usou essa edição para um prelúdio de Dark Crisis Mas a preguiça impera aqui É vixe atrás de Eta Você não gasta 10 minutos E já era a história, acabou Mais um golpe da DC pra vender gibis Todo mundo sabe que a liga vai voltar mais pra frente E isso é só um gatilho para aumentar as vendas Isso aqui é brincadeira bicho Onde é que nós vamos parar? Depois de noite de trevas metal que já foi ruim A DC está a ladeira abaixo O link para vocês lerem essa história vai estar aqui na descrição Deixa aqui seu comentário no final do vídeo Hashtag DC Caça Níquel Para saber que você ficou até o fim, beleza? Então pessoal, vamos ficando por aqui Se você não é inscrito, inscreva-se Ajuda a gente a bater a meta de mil inscritos aí Deixa seu like, compartilha o vídeo Ativa o sininho, clica no gostinho Faz tudo aí que você tem direito, beleza? A gente vai ficar de olho aqui Conforme for saindo as atualizações dessa saga aqui A gente vem trazendo pra vocês, beleza? Um forte abraço Até a próxima E fiquem com Deus 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 E fiquem com Deus